Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom dia, primeiramente. Espero muito que vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Estou muito, muito, muito feliz, de verdade. Agora são exatamente sete e meia da manhã, tá? Acabei de deixar as crianças na escola, já voltei, já tô por aqui. Já tô varadinha aqui, ó. Menina, tô toda suada, tá um calor. Não tava, né? Que a gente saiu um pouco mais cedo. Agora já é sete e meia, já tá começando a esquentar. Já passei até um sozinho já por aqui. E hoje, meus amores, é a montagem do armário. Finalmente, né? Bom, confesso pra vocês que não demorou tanto, né? Que o prazo máximo era até semana que vem, né? Porém, eles adiantaram, né? Graças a Deus foi adiantado. Então, vamos fazer a montagem do armário, tá? O que eu consegui, vou gravar pra vocês. Aí eu vou gravando tudo pra vocês, tá? Então, hoje vai montar o armário. Finalmente, meu armário vai estar ali lindo e belo na parede. Ai, eu estou muito, muito feliz. Graças a Deus, né? Mais uma etapa, né? Sendo concluída aqui em casa, né? Que é a montagem do armário. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Lembrando vocês que ainda não é inscrita. Mulher, você ainda não é inscrita aqui no canal. Te convida a se inscrever aqui embaixo. Deixar esse like e me seguir lá no Instagram. Se a gente ficar perto de uma ou da outra, tá? Como vocês podem ver, menina, tá uma bagunça. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. E eu preciso fazer algumas coisas antes do... Rapaz, não sei se é duas pessoas ou uma pessoa, né? Antes do pessoal vir montar o armário. Então, eu preciso lavar a louça, porque eu não lavei louça ontem à noite. Né? Preciso lavar a louça, dar organizada aqui por cima, né? E conforme ele for montando o armário, eu gravo um pouquinho pra vocês, tá? Não sei se eles vão terminar tudo hoje, tá? Não sei se dá tempo ele montar tudo o armário hoje. Provavelmente, sim, que não é muita coisa, né? Só se tiver faltando uma coisa ou outra. Mas conforme ele for montando, eu vou mostrar pra vocês tudo com certeza, né? Não poderia não gravar aqui pro canal, né? Finalmente, a minha cozinha vai estar pronta, né? Assim, né? Vai estar prontinha. Aí vai faltar parte de decoração, essas coisas, né? Porque tem nicho no armário, então eu preciso comprar decoração, essas coisas, tudo bem. Eu quero muito decorar ali minha lavanderia também. Mas isso é aos pouquinhos, tá bom? Não é pra já, não é pra ontem, né? Então, aos pouquinhos a gente vai chegando lá, como eu sempre falo pra vocês, né? Acreditar no sonho de vocês, correr atrás, né? Trabalhar bastante também, né? Que é o foco aí, a gente precisa trabalhar pra ter o money, né? Pra gente conseguir comprar as nossas coisas do sonho. Comprar aquelas coisas que a gente sonha tanto ter, né? A minha cozinha foi muito desejada, né? Principalmente por mim, né? Que eu queria muito ter um móvel planejado. Eu queria muito ter a cozinha dos meus sonhos. Realizando os meus sonhos do meu esposo também, né? Cozinha, né? Quem passa mais tempo na cozinha sou eu, né? Então, minha cozinha maravilhosa, minha cozinha dos sonhos, graças a Deus, né? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Agora eu vou virar a câmera, vou mostrar tudo pra vocês, como que tá aqui as coisas. Preciso fazer umas coisas antes do rapaz chegar, né? Pra poder, né? Ter um espaço aqui pra ele poder montar as coisas. E tá tudo fora do lugar. Como vocês podem ver, a geladeira tá aqui no meio da sala, tá? Eu vou virar a câmera e vou mostrar tudo pra vocês. Sem mais enrolação, meus amores, bora começar o vídeo de hoje. Aí tá assim, meninas. Tudo de perna por aqui. A mesa, como que tá, né? O armário está ali, ó, no corredor, né? A gente não mexeu em nada, né? Tá do mesmo jeitinho ali. E a mesa a gente teve que empurrar pra lá, né? Pra poder trazer a geladeira pra cá, né? A geladeira fica aqui, né? Aí a gente teve que colocar ela aqui, tá? Por causa, né? Pra não atrapalhar. E eles falam que não é pra ter nenhum móvel, né? No lugar. Aqui, meninas, não é arranhão, tá? Marca de mão mesmo tá aqui na geladeira, ó. Porque a gente teve que, né? Tirar de lá pra colocar aqui, né? Do lado da porta, tá? Pra não atrapalhar o pessoal. Então é isso. Tá por aqui. A bagunça está reinando, né? Infelizmente. Mas é por uma boa causa, né? O armário vai tá prontinho, né? Vamos montar o armário, graças a Deus. E é isso. Então bora lá, né? Cuidar das coisas. O meu forno tá aqui, olha como tá tudo sujo. O forno tá aqui. A nossa máquina tá aqui na sala. Olha isso aqui, ó. Quanta poeira, tá vendo? Que fica lá embaixo, né? Então meu braço não alcança, né? Pra poder fazer essa limpeza aqui, ó. Então, olha isso aqui, ó. Depois de limpar tudo, né? A máquina a gente colocou aqui. As coisas que ficavam aqui em cima do forno, né? Tá ali. Menina, você acredita? A nossa televisão estragou. Minha esposa levou pro conserto. Queimou a luz e LED dela, né? Ela tava ligando, porém o brilho, né? Tava bem baixinho. Dava pra enxergar quase nada. Então estragou nessa televisão, né? Felizmente. Ai, ele caiu aqui em cima. Felizmente estragou nessa televisão. A gente levou pro conserto, né? Pra ver quanto o rapaz cobra, né? Pra poder arrumar ela. Porque nós só temos ela, né? E sem televisão ninguém merece ficar, né? Muito chatinho. Então, meninas. Isso aqui, ó. Não tem como eu fazer nada, tá? Eu vou deixar assim. Só quando eu colocar o armário que eu vou guardar as coisas. Isso aqui não tem como eu empurrar tudo de volta pro lugar, tá? Isso aqui o rapaz acho que ele mesmo coloca. Aí ali tem lixo. Disfarça, tá, meninas? Ali tem lixo. Aqui, ó. Preciso lavar tudo essa louça. Porque tem que passar em nada, né? Eu vou gravar pra vocês lavando a louça, tá? Aqui eu fiz sopa ontem. Então, eu tenho sopa. Eu tenho almoço pronto. Porém, eu vou ter que colocar tudo na geladeira, né? Porque não tem como deixar aqui em cima, tá? Ó. Meu chão, eu só vou varrer. Tá tudo sujo. Ó, como vocês podem ver. Deixa eu acelerar aqui a luz. Aqui tá sujo assim, ó. Que é embaixo da máquina. Ó como tava embaixo da máquina. Aqui eu já falei pra vocês, né? Que não foi colocado aqui o piso. Por causa do tamanho da máquina, tá? Mas no final eu tivesse colocado o piso ali e não iria atrapalhar em nada. Ó, eu preciso varrer aqui, né? Tirar essas coisas daqui tudo, ó. Colocar tudo lá pra dentro, né? Essa bagunça. E varrer. Eu vou tirar essa roupa aqui, ó. Que eu lavei a roupa do varal, né? Resolução da cama da Aninha, ó. Lavei os dois, né? Tá tudo limpinho. Essa parte aqui eu não preciso mexer, né? Porque o armário que ele vai colocar é só o armário daqui de baixo, tá? Além, aéreo não tem. Que eu tirei, né? Tinha no projeto, mas eu acabei cancelando no armário. Aéreo, tá? Então só tem o armário aqui de baixo mesmo. Aí eu preciso lavar a louça antes de chegar, né? O menino que vão montar o armário, né? E eu vou varrer aqui por cima só, tá vendo? Vou guardar essas coisas e varrer aqui por cima só. Porque não adianta eu fazer um monte de coisa, né? Limpar tal. Mas assim que colocar as coisas por aqui, aí a gente vai voltar a geladeira pro lugar, a máquina pro lugar, né? E eu vou gravando tudo pra vocês, combinado assim? Então bora lá lavar a louça. Eu vou lavar primeiro a louça pra depois eu vim tomar meu café. Então sem mais enrolação, né? Bora comer. Tchau. 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 E aqui, meninas, já terminei tudo a louça, ó. Lavei tudo, né? Só falta tirar o lixinho, ó, que tá aqui, né? No ralo da pia. Já acatei toda a roupa do varal que eu mostrei pra vocês. E o que eu vou fazer agora é varrer o chão e tirar o resto das coisas que tá por aqui, tá? Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Eu esquentei a minha sopa, né? O resto da comida eu guardei. Tinha feijão, arroz e carne. Aí eu só deixei a sopa aqui pra fora. Pus o dedo na câmera. Só deixei a sopa aqui pra fora, que é uma coisa mais rápida, né? Mas eu fiz, ó, uma sopinha ontem pra janta, né? Então eu fiz sopa de carne, tá? Com abobrinha, cenoura, batata, ó. E ficou uma delícia a sopinha. Fiz de macarrão mesmo, né? Nossa, ficou maravilhosa mesmo a sopa. Tô até salivando. Aí agora eu coloquei ela aqui, né? Já fervi ela. E eu só guardei a comida mesmo da geladeira. Isso aqui eu vou deixar aqui pra gente almoçar mesmo a sopinha. Mas dá pra almoçar e jantar. Mas eu tenho comida na geladeira, né? Só que eu preferi comer a sopinha porque eu vi um vídeo. E eu fiquei com muita vontade ontem à noite. Aí eu falei, não, vou ver o que eu tenho na minha geladeira. E vou fazer uma sopa. Olha esse aqui, ó. Tá até fumaçando. Estou até salivando. Mas agora eu vou varrer a casa. Pra mim tomar meu café, né? Tá sujinha minha tampa aqui que eu cozinhei, né, meninas? Eu vou varrer a casa, né? Pra mim tomar meu café antes do pessoal chegar. Que eu tô com bastante fome. Então eu já catei tudo daqui. Essas coisas aqui eu não preciso tirar. Porque essa caixinha aqui é lixo, né? E essas coisas vão ficar aqui em cima. Porque, como eu falei pra vocês, não é o morro embaixo, né? Então eu vou catar tudo isso aqui. Vou varrer e já mostro pra vocês. Bom, meninas. Terminei de varrer tudo por aqui já, ó. Tirei tudo que tava aqui em cima, né? Que... Pra não atrapalhar. Daí eu tirei tudo da louça, ó. Limpei tudo por aqui, ó. A pia tá limpinha. Só falta tirar essa panela. Já coloquei os pratos tudo ali em cima. Pra cá eu só varri mesmo tudo. Tá vendo, ó? Essas coisas ali eu só vou tirar a brusa. E eu tô com um pão aqui na mão. Eu vou assar um pão pra me tomar café agora. Então pra cá, ó. Já tá tudo varrido. Só falta limpar o chão, né? Mas isso é quando finalizar. Deixa eu colocar o meu pão aqui. Porque eu vou assar um pão pra me tomar café agora. Então aqui já tá tudo limpo, ó. Tudo desocupado, né? Se eu vou tirar essa panela. Já varri tudo por aqui. Isso aqui é sujeira, tá? O chão que tá sujo mesmo. Ali já é saco de lixo novamente, né, menina? Que o que mais tem é lixo, né? Você mexe um pouquinho, só um monte de lixo. E aqui, ó, já varri tudo. Agora que eu vim, né? Que eu larguei uma sacola aqui. Aí pra cá, ó. Já varri tudo já, ó. Tá vendo? Tá tudo limpinho. E essas coisas aqui de cima... Ah, isso aqui é poeira. Essas coisas aqui de cima, como eu falei pra vocês, eu não vou tirar, tá? Tá aqui em cima mesmo. E é isso, né? Já varri tudo. Já tirei todas as coisas, né? O que poderia atrapalhar eles, né? Vou assar meu pãozinho. Vou tomar meu café. Que... Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Agora já é 8h22, tá? Tá marcado pra ele vir agora 9h da manhã. Então eu vou tomar meu café, né? Pra não ficar atrapalhando o pessoal, né? Que não tem como ficar ligando fogo, né? Atrapalhando o serviço das pessoas, né? Então eu vou tomar um café agora rapidinho. E conforme ele for montando o móvel, tá? Eu venho aqui e vou gravando um pouquinho pra vocês. Me desculpa se eu tô falando demais, né? Porque eu gosto de conversar, tá bom? Gostar explicando as coisas. Mas é isso. Eu vou tomar meu cafezinho, tá? Lembrando que aqui também vai um armário, tá bom? E eu vou tomar meu café agora, amores. Quando eles começarem o serviço, eu gravo mais um pouquinho pra vocês, tá? Então, menina. Pessoal da portaria acabaram de telefonar, tá? Então o pessoal já chegou. Tô esperando subir, tá? E conforme ele for montando lá o móvel, tá? Eu vou gravando pra vocês um pouquinho. Combinado assim? Tá? Tchau. 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 Bom, meninas. Como vocês viram aí, gravei um pouquinho pra vocês, né? O pessoal passou o dia inteiro, né? Pra poder finalizar aqui o armário e tal, né? As coisas. Então deu tudo certo. A casa ainda está uma bagunça. Porque eu tenho que esperar 24 horas, sabe? Pra poder limpar o armário, limpar as coisas e tal. Então vai ficar pro próximo vídeo, tá? Vai ter o vídeo de faxina aqui. Vou fazer o tour pela cozinha, pelos armários. Vou mostrar tudo pra vocês. E também vou gravar, né? O vídeo de faxina, tá bom? Me desculpa aí que eu não vou mostrar o armário agora pra vocês. Ainda eu vou aqui, ó. Eu vou puxar as coisas tudo pro lugar, tá? Eu vou mostrar pra vocês quando tiver tudo bonitinho, né? Tudo no seu adivíduo lugar. Daí eu mostro pra vocês os armários, como ficou, tá? Também vai ter vídeo de faxina. Vou mostrar só pra vocês como que tá a casa, tá? Então amanhã eu vou gravar o vídeo de faxina pra vocês. Vou gravar também um tour pela cozinha, tá? Um tour pelos armários. Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês como que tá a bagunça aqui pro vídeo, né? Da faxina. Ó, esse aqui é o armáriozinho que divide, sabe? A cozinha da lavanderia. Eu não tinha mostrado pra vocês ele ainda, né? Mas ele está assim, ó. Por dentro ele é, tá? E ainda tá assim, meninas. As coisas por aqui, ó. A bagunça. Preciso guardar tudo. O lixo precisa descer. Precisa trazer, né? A geladeira pro lugar dela. Preciso limpar tudo o chão. Devolver as coisas pro lugar. A televisão, meu esponho chegou de serviço e colocou ali, né? Mas ainda não arrumou. A gente comprou a peça pra ver se consegue, né? Arrumar ela em casa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Então, eu vou gravar pra vocês o vídeo de faxina, tá? E o tour pelos armários, tá? Eu vou gravar um tour pela cozinha. Daí, meninas, eu vou gravar primeiro o vídeo de faxina pra vocês, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpa que eu não vou mostrar o armário finalizado pra vocês hoje. Porque tá tudo sujo, tá? Então, eu vou gravar o vídeo de faxina. E vou fazer um tour, tá? Pela cozinha. Quando tiver tudo organizadinho, tá? Vou gravar pra vocês organizando os armários, guardando as coisas. Tudo no seu indivíduo lugar. Vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se você ainda não foi inscrita, tá bom? Super beijo pra vocês, meus amores. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.